Em São Sebastião do Maranhão, um adolescente de 16 anos foi apreendido pela suspeita de ato infracional. Os militares o apreenderam com uma motocicleta, drogas e uma réplica de arma de fogo. O suspeito estaria fazendo o transporte dos entorpecentes para supostos traficantes. Ainda com base nas informações do boletim de ocorrência, nas redes sociais do rapaz, segundo a polícia, existem vídeos dele empinando a moto no asfalto e fugindo de várias Blitzen pela cidade. Após a apreensão, o jovem foi encaminhado para a delegacia para o posto de saúde da cidade e posteriormente conduzido para a delegacia de polícia civil de Guaiães, junto com uma representante legal.